Sobre combater a corrupção, gente, e mostrar pra você quem que é o José de Seu. Porque até palmas ontem ele recebeu, mas agora eu vou ler pra vocês aqui e mostrar quem que é o José de Seu. 2002, deputado federal eleito por São Paulo. 2003 a 2005, convidado por Lula, assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Em 2005, pede demissão do cargo de ministro após denúncias de corrupção nos Correios e em outras empresas estatais envolvidos em escândalo. Voltou no dia seguinte ao seu antigo cargo de deputado por São Paulo, sendo caçado por quebra de decoro parlamentar no mesmo ano. Sendo caçado, se eu tiver mentindo aqui, se tiver algum senador pra poder falar que eu tô fazendo fake news. 2013, envolvimento no mensalão, condenado por corrupção ativa, pena de 10 anos e 10 meses. 2016, envolvimento na Lava Jato, 2016. Vamos lá que tem mais, gente, a capivara é grande. Crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Condenado a 23 anos de prisão.